Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma combinação que está dando o que falar aí na internet, que é de misturar mel com alho cru para tomar em jejum. Muita gente quer fazer isso pelos inúmeros benefícios, tanto do mel quanto do alho, mas tem uma forma correta de você fazer para potencializar esses benefícios e também evitar qualquer tipo de sensibilidade no seu estômago. Eu vou te explicar. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita e também dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E é o mesmo nome aqui do canal, a Ruvê Nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar dessa misturinha aí que está super na moda hoje em dia, não é? Tem muita gente fazendo potes e potes disso para tomar de manhã. Deixa curtindo muito tempo. Eu vou te explicar uma forma mais prática de você fazer e mais suave para o seu estômago, porque realmente o alho e o mel têm muitos benefícios para a nossa saúde. Sem sombra de dúvida, vale a pena a gente acrescentar mais no dia a dia, principalmente quando a gente pensa no alho, não é? Que é um alimento já, assim, há muitas centenas de anos, milhares de anos, conhecido pela sua capacidade boa para o nosso organismo, imunidade, pressão... Vamos falar mais sobre isso. O alho contém inúmeras substâncias benéficas para o nosso organismo, mas acho que a mais conhecida é a alicina. A alicina não está encontrada in natura no alho, ela está encontrada sob forma de... Quando você olha para o alho in natura, o que tem ali é a aleína. E aí, para você conseguir transformar essa aliína em alicina, você precisa de uma enzima, naturalmente presente no próprio alho, que faça o trabalho dela de fazer essa conversão, não é? Dessa forma inativa, digamos assim, para essa forma mais ativa, que é a alicina. Então, por isso que a gente fala que antes de você consumir o alho, o ideal é que você amasse ele e deixe pelo menos 15 minutos para que essa alicina seja ativada. Então, não adianta você pegar cabeças de alho e botar dentro de um pote com mel, porque não vai transferir e ativar tão bem essa alicina assim, esse é um ponto muito importante. A alicina, sim, realmente traz muitos efeitos para a saúde, e não só a alicina, né? Mas vários desses ingredientes naturalmente benéficos que estão dentro do alho. O alho, ele ajuda muito a regularizar a pressão arterial, ele afina o sangue, digamos assim, fazendo com que ele flua melhor entre os capilares, artérias, e isso consegue compensar um pouco a pressão arterial. Além disso, o alho ajuda a melhorar demais o sistema imunológico, ele é antibacteriano, naturalmente, antimicrobiano, e ele ajuda, inclusive, a encurtar gripes e resfriados. Então, por isso que as pessoas que consomem alho com frequência falam, eu nunca mais fiquei gripado. Às vezes a pessoa até fica um pouquinho com a garganta arranhando um pouquinho, o nariz estupido, mas resolve muito rapidinho, porque o alho tem esse poder de estimular muito o nosso sistema imunológico mesmo. Outros detalhes interessantes do alho são com relação ao fígado e à gordura no sangue. O alho, na verdade, o consumo mais regular de alho ajuda muito a diminuir a quantidade de gordura no sangue, ajuda muito a regularizar os níveis de colesterol, principalmente colesterol ruim no nosso sangue, e ajuda muito a poupar o nosso fígado. A gente sabe que o alho também tem um papel meio detox no nosso organismo. E isso sempre ajuda o fígado, o que ajuda a nossa saúde como um todo, até mesmo no processo de emagrecimento. É interessante falar disso, de colesterol, de gordura no sangue, isso ajuda muito a parte cardiovascular. E o mel compartilha exatamente esse mesmo benefício que o alho. Então, assim, ele ajuda a diminuir o colesterol ruim, ele aumenta o colesterol bom, ele pode regularizar os níveis de triglicerídeo. Então, se você quer melhorar a saúde do coração, das artérias, melhorar os níveis de colesterol, acrescentar o mel, também faz tudo a ver, não é, nessa nossa misturinha. Claro que, assim, o mel vai ter carboidrato, ele tem calorias, então não é para você tomar à vontade o mel, apesar dele ter muitos benefícios, que eu vou falar aqui para você, ele também tem calorias e carboidratos a pico de insulina. Então, o ideal é que você tome em uma proporção indicada, não é, mais uma vez, como eu vou te falar, para você ter os benefícios dele, mas sem fazer mal à sua saúde. O mel também é uma fonte muito grande de vitaminas e minerais, ele também tem um poder muito interessante antimicrobiano, então ele pode ajudar a melhorar também e fortalecer a imunidade. Então, é muito interessante você prestar atenção na qualidade do mel que você consome, o ideal é que você não compre mel pasteurizado, porque esse mel vai ter menos quantidade de compostos naturalmente benéficos que estariam presentes nele, não é, que a abelha fabricou lá na colmeia. E o ideal é que você compre o mel orgânico, de boa qualidade, e que seja um mel puro. O mel tem que ter, lá no rótulo, mel só, cuidado com o mel que tenha crescido xarope e tenha crescido qualquer outro ingrediente, ele tem que ser somente mel. Lembra sempre de olhar o rótulo antes de comprar o seu mel e compra sempre o mel de boa procedência para fazer essa misturinha que a gente vai indicar aqui agora. O ideal, se você quer esses benefícios em jejum, é que você faça uma água de alho com antecedência e acrescente o mel na hora de consumir. Então, a minha dica é a seguinte, você vai pegar um dente de alho, você amassa ele, pode picar e amassar, não é, com a parte de trás da faca, não é, com a lateral da faca mesmo. Coloca em um copo de água, espera 15 minutos. Amassou, esperou 15 minutos, completa com água até uns 300 ml. Tampa e deixa ali, faz isso à noite para você tomar de manhã. Então, faz isso antes de dormir. No dia seguinte de manhã, você pode pescar o alho ou não, tem gente que gosta de mastigar o alho também, isso vai da sua filosofia. O sabor fica bem pungente, então se você não quiser, não precisa, já vai transferir muita parte desses compostos da alicina e outros compostos do alho para essa água. E aí, na hora de você consumir, você pode pegar uma colher de chá do mel, um mel bom, de boa qualidade, misturar ali e tomar tudo de uma vez. Dessa forma, não fica tão agressivo para o seu estômago, porque você vai ter diluído o alho na água, porque muitas pessoas falam, ah, eu faço essas misturas na internet com muito mel, com muito alho, de manhã cedo, eu fico enjoado, vomito, isso pode acontecer mesmo se a concentração de alho for muito grande, enfim, com o estômago em jejum é pior ainda. Se você é diabético, você fica preocupado com essa questão de acrescentar o mel a essa bebida, saiba que o mel aí, claro que vai trazer os benefícios dele, mas não é completamente imprescindível. Então, se você tiver qualquer problema com relação ao consumo de mel ou contraindicação, você pode fazer água de óleo puro e tomar, que vai ter muitos benefícios para a sua saúde. Eu tenho um vídeo aqui explicando 100% como fazer água de óleo, com mais detalhes, falando mais de benefícios para a saúde, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Também, se você quiser saber mais benefícios especificamente sobre o mel, se o mel engorda emagrece, tem um vídeo falando mais sobre isso, também vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O ideal mesmo é que você faça essa água todo dia fresquinha, antes de dormir, e que você consuma no dia seguinte. É muito rápido de fazer, não precisa ficar fazendo grandes quantidades para ficar muito tempo, enfim, não é? Curtindo. De umas 8 horas que ele fique curtindo, de noite até o dia seguinte, já vai ser interessante para você extrair os benefícios do alho. E acaba que é mais prático no dia a dia também. Vale a pena só deixar uma ressalva, que se você tem algum problema de coagulação, se você já toma um anticoagulante, se você tem uma facilidade de sangramento, de ficar muito roxo, se você vai fazer alguma cirurgia, mesmo que seja no dente, não é interessante que você faça uso da água de alho, porque ela realmente afina muito sangue, como eu falei, e pode favorecer a hemorragia em pessoas com maior predisposição ou com pressão mais baixa. Então, toma cuidado nesses casos especificamente. E se você tem diabetes, cuidado também com o açúcar do sangue, não é? E com o açúcar que naturalmente está presente no mel, então dose a quantidade melhor para você ou omite, como eu falei antes. É legal também a gente ressaltar que fazer essas bebidas que são boas para a saúde, para a imunidade, para a pressão alta, não dão para a gente um passe livre para você comer tudo errado, para você ser sedentário, para você não fazer a sua parte. Fazer essa bebida vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico, melhorar o seu colesterol, melhorar a sua pressão, mas você também tem que fazer o restante. Tudo é um pilar, não é? Na nossa alimentação, a gente tem vários pilares na alimentação, no estilo de vida e nessas receitas caseiras, de remédios caseiros, digamos assim. Então, lembre que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre pressão, sobre colesterol, sobre imunidade, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição, de forma complementar, para te ajudar mais também. Me conta aqui embaixo, então, se você já fez essa misturinha, se você vai passar a fazer, se você já fazia, se você teve algum benefício, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre de dar uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.